O esporte, além de disciplinar as crianças, ele ajuda também no aprendizado. E isso tem sido a comprovação aqui do período oposto, o núcleo de recriação. Silvia, conta pra gente os resultados que os pais e professores têm passado pra você. Sumara, o que está acontecendo? Os pais estão trazendo o retorno das escolas dos filhos, porque nós atingimos todas as escolas de Aracatuba, não uma em específica. Então os resultados são os mais diferenciados. A criança está apresentando melhor disciplina escolar, ela consegue porque o esporte é disciplina. Então ele tem regras e essas regras estão excedendo os nossos portões. Ele consegue, dentro da sala de aula, fazer essas regras acontecerem também. Então as professoras estão vendo a disciplina nos seus alunos. E isso é resultado do nosso trabalho com o esporte, com o Karatê, com o Vôlei, Handball, Futebol, Natação. E nós também temos o nosso apoio escolar. Então isso a gente está passando para os alunos. Bom, e as matrículas estão abertas, não é mesmo, Silvia? Isso mesmo. Floriano Peixoto, 1188. Telefone 3301-5756. E o período é o oposto da escola. Vem pra cá! E aí E aí E aí